Olá malta seja muito bem vindos a mais um vlog e é verdade estamos a falar vamos estar aqui a falar sobre Starfield todos vimos no showcase eu gostei imenso da apresentação do jogo mas o que as pessoas não sabiam foi que depois passado passado um dia que houve alguém dentro do estúdio que falou que o jogo correria apenas a 30 frames tanto na Xbox Series X como na Xbox Series S resumindo e concluindo na Xbox Series X corria a 4K a 30 frames na Xbox Series S corria a 2K que são os que equivalem a 4K a 4K a 30 frames vendo os 30 frames em Starfield e diz é uma opção e não um sinal de mau trabalho e vamos estar aqui a ler eu acho que isto tem muito que se diga ao mesmo tempo também e então é assim ao longo destes últimos dias muito se tem falado sobre os 30 frames em Starfield nas consolas Xbox Series os engenheiros de sofá comentam o que isso significa para uma experiência e muitos até acreditam que resultará numa experiência inferior e fora que se separaria de uma consola tão poderosa quanto a Xbox Series X sim eu não estou dizendo é assim se me dissessem que este jogo ia sair a 30 frames na Xbox Series S epá eu não ia concordar mas também teria que aceitar que é uma consola muito mais inferior não é mas pronto o problema aqui acho que a bomba aqui cai é que na própria na própria Xbox Series X o jogo não corta 30 frames a 60 frames mas há aqui uma coisa que vocês também se estão a esquecer que é o seguinte houve um jogo inicialmente que foi o de mídia e que tanto correu na Xbox Series S como na Xbox Series X a 30 frames tudo bem tinha Ray Tracing mas também acho que é um bocadinho descabido estão percebendo então fala aqui o YouTube Dreamcast Guy partilhou uma mensagem no Twitter entretanto apagou no qual comenta que os 30 frames em e em Starfield sugerem um jogo que não está terminado isto motivou Daniel Carlon que é um artista humm de ambientes na Sony Santa Monica a dizer o que isso não está apropriadamente correto abre aspas sou um criador de jogos grande fã já agora quero esclarecer que não é um sinal de um jogo não acabado é uma escolha de 70 frames nesta escala seria um grande impacto na fidelidade visual diria que eles querem um aspecto ininterrupto e com menos pop-in já quebras frames e por aí fora obviamente tens o direito de discordar da escolha disse Carlon fecha aspas pá então é assim pessoal uma coisa é certa o cenário é enorme pessoal é de facto é enorme porque do que se consta o jogo corre a 60 frames ou o jogo tem capacidade de correr a 60 frames o problema é que não são estáveis vão perceber é esse é que é esse é que é o problema e então eles optaram por colocar o jogo a 30 frames porque assim tem a certeza que o jogo vai a experiência do jogo vai ser muito melhor e depois também não é só isso pai eu também não concordo com a questão de 60 frames mas é assim depois também há aqui outra outra agravante que é eles põem no jogo a 30 frames eles conseguem ter as texturas mais polidas as sombras estão tudo isso porque nós sabemos quando pomos um jogo a 60 frames nestas consolas vamos ter que tirar algumas coisas no cenário ou pode desfraçar isso e lá está questionado se era mesmo necessário correr a 4 capa e sacrifá-los 60 Carlon respondeu que não precisa ser 4 capa algo exigente podia ser 1080 a 60 ou produção variável a 100 eles querem não manter fixo a 30 e a 4 capa e levar os visuais para um nível elevado nesta escala pessoal eu vou ser muito sincero pessoal eu vou ser muito sincero e é isto que eu também não consigo perceber porque assim eu não acredito que mesmo um mundo seja gigante como é que ele a 1080 a 100 fps que a Xbox Series X não conseguisse correr o jogo feito bem eu não acredito nisso agora o que o que ele está aqui a dizer é que o o estúdio da Best não quer porque quer elevar a qualidade máxima do jogo eu ia pelo seguinte caminho eu acho que os gajos deviam fazer o seguinte mas já terem dois modos no jogo manterem a teoria que eles querem a qualidade os 4 capa a 30 frames e colocarem um modo desempenho que baixa a resolução por 1080 a 100 fps e até pode usar a a questão da resolução variável obviamente que sabemos que a 1080 vamos perder não só na resolução mas vamos perder em relação sombras e modelação mas assim conseguir atingir dois públicos aquele público que é fanático pelos gráficos não se importa se calhar jogar isto a 30 frames e aquele público que quer ter fluidez vamos ver simplesmente isso pá e lá está Carlon sugere-se que Best optou por se focar na qualidade gráfica na escala de Starfield o que dificulta correr a 100 frames é uma opção de escolha e não um sinal de mau trabalho ou de um projeto de terminar por isso é assim mas existe aqui um pequenino por menor ainda que é em higiene que eles utilizam não é é uma higiene própria é uma higiene desatualizada entre aspas está atualizada perante mas não estamos a falar de uma higiene unreal e o que eu vou falar agora não é é falar de pessoas que ouvi que percebem mais isto do que eu nós também não sabemos até que ponto é que a higiene deles está limitada neste tipo de cenário e não consiga dar mais percebe nós não sabemos porque do que eu sei e do que vi a falar e se eu tiver mal que me corrija é que a higiene unreal é mais acessível para tu conseguires modelar determinados aspectos e no que toca na questão dos 30 e 60 frames é mais fácil de conseguires digamos modelar isso mesmo num jogo gigante como que apresenta acessível e é isto pessoal eu acho que no final das no final das contas é assim é uma opção eu por lá também compreendo mas gostava gostava que fosse aceito mas uma coisa é certa eu penso que se o jogo se o jogo sair fluido a mais 30 frames os bugs mas bugs existem não vou estar a falar disso mas em relação em relação a fluido e agitar ficar fixe sem quebras de frame é fixe eu vou ter curiosidade em experimentar o jogo no Xbox Series S porque lá está Xbox Series X é uma consola next-gen muitos dizem que é uma consola capada é um pouco mas é uma consola limitada vamos ver e também já ouvi teorias que puseram 30 frames porque a Xbox Series S não consegue exportar o suficiente eu acho que isso são teorias da treta não é porque já mais isso isso teria pés e cabeça porque garantidamente que se eles conseguissem pôr o startfield a correr a 60 frames na Xbox Series X eles nem olhavam mas a 60 frames todos os fluidos eles nem sequer olhavam para trás independente que a Xbox Series S aguentasse apenas 30 acho que aqui é assim de facto existe uma opção de escolha mas eu gostaria de saber até que ponto é que essa opção de escolha não tenha sido talvez obrigada por haver algumas limitações no próprio engine que eles estão a desenvolver no jogo mas espero que esteja tudo bem com vocês já sabes que é lá que seja maravilhoso se inscreve e partilha temos bem tchau